Fala, galera! Estamos começando mais um MaxCast, o podcast da EPMax, que traz os maiores nomes do empreendedorismo digital. Hoje eu tô aqui com um baita parceiro, Túlio Moreira. Que prazer, hein, te receber aí. Que isso! Muito obrigado, felizão pelo convite, poder trocar ideia aqui com vocês. Coisa boa. Ele vai contar aqui pra gente um pouco de tudo. Ele já foi afiliado, já fez drop, já fez... Eu vendeu no Mercado Livre. Enfim, vai contar todas as experiências dele e o principal, que é uma pergunta aí, que é o que ele faria se ele tivesse que começar hoje do zero. E o Túlio falou, inclusive, uma frase muito boa que a Sil falou com ele antes e ele contou pra ela, que é Seja Interessante... E Não Interesseiro. E Não Interesseiro. E ele se especializou pra ser interessante, por isso que ele tá aqui hoje. Por isso que muitos de vocês já conhecem ele. E bora aprender muito com esse baita cara aí do mercado. Tô aqui com o Gui também. Bora, bora trocar essa ideia. Um cara que, né, não vou dar spoiler, mas o cara tem loja própria, o cara tem agência. Então ele manja bastante de tráfego, não vou falar a fonte ainda, a gente já vai descobrir. Mas enfim, é um prazer te receber aí. E vamos lá. Mais de oito dígitos faturados. E ó, quem não se inscreveu no canal, se inscreve aí pra não perder nenhum episódio. Toda segunda e quinta-feira é episódio novo. Quem quiser também tem lá no Spotify, eu vi ali, né, dirigindo, enfim, quando tá se locomovendo. Então não perca nenhum episódio que vocês vão ficar mega atualizados no mercado digital. Deixa o like aí também nesse vídeo, já aproveita. E vamos lá. Bom, sei lá, obrigado por essa apresentação toda. Fico até, nossa, peraí, é eu mesmo? É eu de mim que vocês estão falando, pô, felizão pelo convite de poder trocar uma ideia de verdade aqui com vocês. O legal é que, além dessa conversa, eu fui conhecer a sede, meu, que incrível lá. Um espaço gigantesco, como eu falei até um pouco antes, saber os valores da empresa ali o tempo todo. Achei muito massa ali. Então acredito que essa ideia aqui vai ser bem legal. Boa. Tu vai crescendo, né, e aí, qual é o nosso espírito de quando a gente fundou? Era tudo aquilo ali que tava escrito nas paredes e quem tá nos ouvindo aí, e um dia quiser vir conhecer o escritório também, a gente tá de portas abertas, só manda uma mensagem aí pra gente lá no Instagram. E a gente falou, cara, como é que a gente continua isso tudo que a gente começou lá atrás e que todas as pessoas que estão aqui façam, né, daquele, do jeito que a gente idealizou, que tenham essa cultura, que tenham os mesmos valores que a gente pensou, né. Então tudo aquilo que tu viu lá foi... E é difícil, porque, tipo, às vezes a pessoa começa a crescer, ela começa a perder os valores dela do que... Por que que ela quis crescer e manter isso é importante, porque às vezes as pessoas só querem crescer, tá, mas depois que eu cresci, o que que eu faço? O que eu faço agora? Não lembra de onde você veio, por que que você tá aqui, então é extremamente importante, é legal pra quem... Conta pra gente o que é que tu faria. Com conhecimento tá bom, não perder o conhecimento, mas tu zerou todo o faturamento e... O que 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 tu faria? Tipo assim... Mesmo se eu perdesse o conhecimento, a coisa que eu não ia fazer mais é pra não perder tempo com o Facebook. Sim! Simples assim. Bom, a boa da cara de todo mundo agora. É. Não faria o Facebook? Não. Por quê? Diferente da maioria dos gestores de tráfego especialistas em Facebook, eu sou um gestor de tráfego especialista em Google Ads. Toda e qualquer fonte de tráfego saiu do Google. Você pegar Tabula, Facebook, TikTok, todos eles, a base dele é o Google. Então, tipo, pra que que eu vou aprender umas ferramentas que são, tipo, cópias do Google? No Google, eu tenho todas as fontes de tráfego que estão ali, então eu me especializei na maior e melhor, tipo, fonte de tráfego pra mim. É o Google, é nela que eu me especializei. E por que as pessoas não conseguem fazer Google? Porque, sinceramente, eu vejo hoje que a maioria... Eu acho que vocês que estão nos ouvindo comentem aí se alguém faz Google ou que fonte de tráfego vocês fazem, mas eu vejo que a maioria faz Facebook, né? A maioria faz Facebook pela quantidade de conteúdo que tem relacionado a isso. Fala assim, todo mundo só sabe fazer Face, então eles só ensinam Face. Não sei fazer outra coisa, não vou ensinar outra coisa. E eles têm a falsa impressão de que é muito difícil. Porque não tem conteúdo, não vou atrás também, sendo que o próprio Google literalmente te ensina. E não é uma central de ajuda do Facebook que tem lá, tipo, que você lê pra aprender a coisa. Não, o Google tem um curso do Google que ele te ensina a usar a ferramenta. Do próprio Google. Do próprio Google, e é um curso bom. Não é, tipo, um manual de ajuda. É um curso bom deles. Então, por pura falta de conhecimento e por excesso da galera, fala, não, vai por aqui. Facebook, ele pode ser muito rápido na escala e tudo mais, só que até você escalar, você perdeu muita grana. E é o erro do iniciante começar, pra, na minha opinião, começar no Facebook e não começar do jeito certo, acaba perdendo muita grana. Por isso, muitas pessoas param, saem do digital, porque tráfego é a parte mais difícil. E aí, eles se perdem na hora do tráfego e desistem do game. Sim, tá andando só ali no Facebook aí, toma ban na conta, perde a conta. Tu comentou, achei bem interessante essa parte. O tráfego é a parte mais difícil. Por que que tu acha que as pessoas têm tanta dificuldade, né, em entender de tráfego? E o que que tu acha que pode ser feito, de repente, pra facilitar essa curva de aprendizado? Ó, o tráfego é uma parada mais analítica. Então, já isso é uma, querendo ou não, é uma barreira, porque não é todo mundo que é analítico. Tem gente que é humana, tem gente que é exata. Eu não sou nada de humana. Você me dá uma caixa pra montar aqui um cubo mágico, eu não vou fazer. Não é pra todo mundo. Já em compensação, a parte mais analítica, você consegue ali. O analítico ainda pode ser estudado. O manual, não. E gestão de tráfego é a parte analítica. É você olhar um número e interpretar o que quer dizer aquele número. Então, você entender o que que é cada coisa, tipo, ah, um CTR. O que que faz o CTR? O CTR é a sua imagem aparecendo pra pessoa. Quanto maior, mais a pessoa clicou e viu aquele seu produto, viu aquela sua imagem. Então, você aprender a interpretar os números é o que vai fazer você aprender tráfego. Então, é bem diferente. Não é ser criativo e criar um anúncio bom. Porque não importa se teu anúncio é muito bom, tu precisa entender as métricas. Tipo, ah, e se ele, ah, se a métrica for ruim, às vezes você, ah, eu quero um criativo muito bom. Só que o criativo que eu tô, já tá me dando uma métrica boa. Eu não preciso saber outro, eu não preciso fazer outro criativo. Eu preciso entender o que eu faço dali pra frente. As outras etapas dentro do tráfego. Não tem muito sentido, sabe? Tipo, ah, vou sempre, meu criativo tá muito bom. Ou só quando o meio criativo é ruim, a métrica vai te mostrar. Fala assim, ó, para com o resto da campanha, porque, tipo, vai dar cagada, você não vai conseguir fazer. Então, para. Então, saber interpretar os números é a grande dificuldade das pessoas na gestão de tráfego. E aí, eu vejo que grandes players, mesmo tendo um volume muito bom, acabam anunciando só Facebook, né? Não anunciam no Google. É, para mim isso é ótimo. Porque aí já vai. Muito bom, continuem. Continuem assim. Então, até para quem vai começar agora, aproveitem a deixa, porque os maiores players estão rodando no Facebook. Ou seja, tem uma lacuna gigantesca no Google de quem não tá olhando para lá. Porque a maioria dos players ainda trabalham no game de cash flow, dinheiro rápido. Não é muito o meu game. Não faz muito sentido só fazer dinheiro. Eu quero montar uma empresa. Então, como eu acredito que a maioria das pessoas querem trabalhar com a empresa, elas têm que olhar para o Google. A maioria ainda dos players pensam só em girar dinheiro, girar dinheiro, girar dinheiro, girar dinheiro, fazer volume, fazer volume. E por isso eles vão para o Facebook. Então, eles não anunciam no Google porque eles não estão muito focados com o brand, não estão focados com a marca da loja, não são todos. Mas eu ainda vejo que a maioria faz isso porque não tá... Por mais que fale, ah, eu tô fazendo o brand da minha loja. Tá porra nenhuma. Você tá anunciando uma fonte de tráfego, um produto e você tá fazendo pode. O cara nem sabe. Ele clicou no produto, ele tá comprando um produto, ele não sabe nem que loja é. É, né? Desculpa. Você não tá fazendo brand de porra nenhuma. Então, é por isso. Porque o cara só trabalha num formato de cash flow. Por isso que ele só começa. E pra mim é ótimo. Porque eu vejo que ele tá anunciando no Facebook, eu pego o mesmo criativo, vou no AliExpress, pego o mesmo produto, o mesmo fornecedor que ele, monto minha oferta e anuncio numa rede de tráfego muito maior, mais fácil, mais barato. E ele tá gerando tráfego lá. Exatamente. Tá gerando pesquisa. Porque, tipo, uma conta burra, tá? Uma taxa de conversão, falando de tráfego, boa, é 1%. Isso significa que eu mandei 100 pessoas e uma comprou. 99, dessas 99, mas 9 não vão, não se interessou pelo produto, 90 se interessou ali e vai pra onde? Dessas 90 que sobraram, vai pro Google buscar o produto. Ou pro preço, ou pelo próprio produto, porque, tipo, ah, eu tô no busão, não consegui ver agora. Ela não vai procurar seu anúncio no Facebook. Ela vai no Google. E aí, como o cara não anuncia no Google, ela vai encontrar o meu anúncio ali. Tipo, olha, o produto que eu vi no Facebook. Ah, esse aqui. Produto XXX, tem um anúncio ali e encontra no Google. E é por isso que é muito mais fácil. Esses dias mesmo eu vi uma consumidora falando, ah, eu tava olhando um anúncio, queria comprar. Era algum conhecido meu, que eu não engorda, eu tava olhando um anúncio, queria comprar, fui fazer outra coisa, saí, perdi o anúncio, porque não consegui voltar. E aí, joguei no Google e achei o produto. É nisso que eu ganho. É nisso que eu ganho dinheiro. Bata, eu abrindo aqui o... É exatamente. Tipo, um dos produtos que eu mais vendia, tipo, tudo que eu mais vendi foi baseado nisso. Vendo que a galera tá vendendo. Você não precisa inventar roda. Não tô falando de copiar o produto do coleguinha. Tô falando de vender a mesma coisa. Mas você não precisa inventar roda. Você tá vendo que o cara tá vendendo muito um produto, vende o mesmo produto. Monta a sua oferta, vende o mesmo produto. Se ele tá vendendo no Facebook, no TikTok, no Tabula, sempre alguém vai procurar no Google. Quando ele procura no Google, ele é mais barato. Por enquanto, aqui no Brasil, ainda é a fonte de tráfego mais barata. É mesmo? Você paga... É, porque tipo, aqui a gente tem uma inversão não sei porquê. Por exemplo, eu já anunciei fora do país e o custo de tráfego nos Estados Unidos é absurdo. Você pagar num clique 10 dólares, dependendo do nicho. Um clique, 10 dólares. É absurdo. Agora aqui não. Às vezes você paga tipo, num clique, 9 centavos, 10 centavos. Tipo, nicho forte, nicho black, de emagrecimento, você paga 70 centavos. Então, ali é ainda mais barato, porque tá trabalhando com volume. Então, é muito mais fácil ali dentro do Google. Sim, porque tem muita gente precisando. E o público ainda tá... A gente clicando. Aqui no Brasil ainda a gente tem muita gente iniciando a internet, iniciando a compra na internet. Se você falar de centro do país, centro ali, tipo, todo mundo tem um celular, mas você vai pro Nordeste, pra alguns lugares nos cantos do país. Tem muita gente comprando o primeiro celular agora. Então, ainda é muito barato porque continua em expansão. Então, aí é fácil vender pra essas pessoas. E tem muito lugar que não chegou a internet, chegou a internet ainda também, né? Então... E no Google é mais fácil que você trabalhe aquele cliente que já quer o produto. Você não precisa fazer um criativo... Mega criativo pra chamar a atenção do cara, falar assim, olha, compra aqui, olha que produto legal, olha aqui, olha aqui, olha aqui, no meio de uma foto de um cachorrinho, numa foto do meio que você gosta, de alguma coisa do seu interesse. Não, você não precisa fazer isso. Você vai procurar falar com a pessoa de tipo, ah, cadê o produto tal? Quanto tal o produto tal? É pra essa pessoa que você vende. É tipo, eu brinco que o Facebook é o folheto de antigamente, daqueles folhetos de mercado que vinha na porta e o Google é o mercado em si onde você entra pra comprar. Mas só tem mais chance de vender no mercado do que no folheto. Então, é basicamente isso. Genial, genial. E falei... Ainda não tinha comentado ali que não perderia tempo com o Facebook, né? Exato. Como é que foi essa virada assim de chave, né? Porque eu vejo que muitos cursos, como tu mesmo falou, né? A gente vê que a maioria dos cursos hoje, eles são focados pra Facebook. Então, tem mais conteúdo e aí o pessoal encontra uma facilidade maior, acaba buscando ali um pouquinho mais e acaba tende a ir pro Facebook. Por que pra ti, assim, o Google chamou mais a atenção e tu acabou indo pra essa fonte de tráfego? É... Primeiro, assim, pra mim foi muito mais sentido quando eu falo em loja. No Facebook, sempre se trabalha produto. Pela minha história, tipo, eu sempre trabalhei no varejo, eu sempre trabalhei em lojas de shopping e tudo mais, Depois vai contar pra gente. A gente entra, a gente entra. Então, eu sempre trabalhei com lojas. Então, eu sempre quis ter um negócio meu e ter uma loja fazia muito sentido. Aí eu via vender. No Facebook, a gente vende um produto. Eu não tenho uma loja, eu tenho um produto que a pessoa não vai nem lembrar desse produto depois. No Google, eu tava conseguindo trabalhar a loja. E aí, você que foi assim, pera, aqui eu consigo trabalhar a loja, eu não preciso trabalhar um produto. Enquanto a pessoa no Facebook vende um produto, eu vendo 50. Então, eu tô trabalhando minha loja. Aí, se pensando em lucro, eu não fico preso a um produto, eu não fico preso a problemas de um produto. Então, você vendeu 100 mil unidades de um produto. Deu BO com aquele produto, você acabou com a sua operação. Eu posso vender, tipo, as mesmas 100 mil unidades. Só que eu vendi picado, 200 de uma, 300 de outra. Então, se der BO com um, eu tenho o restante pra suprir. Então, como ir pensando como empresa, porque quando eu comecei o negócio, eu já trabalhei, eu sou mais velho, então eu já comecei com outro pensamento. Tipo, eu já comecei como empresa. Então, pensando na empresa, não ao longo prazo. Então, vendo como um negócio, pra mim, o Google foi mais vontade. vantajoso. Anunciei no Facebook? Sim, sei mexer na ferramenta? Sim, já me anunciei tudo que é fonte de tráfego. Mas, como negócio, como empresa no Google, pra mim, é muito mais vantajoso. Por isso que é mais fácil. E eu vejo só, tipo, a galera foca muito no Face pela facilidade e velocidade. Não tem como eu ser hipócrita. Facebook, ele é muito rápido. Tipo, eu tenho, eu anunciei, achei esse produto hoje. Se eu acertar, criativo, oferta, preço, tudo isso, amanhã, eu tô vendendo muito dele. Mas, o problema é esse, e se, no Google, eu tenho tempo de acertar, dia a dia, corrigindo isso. Então, eu vou, tenho um aprendizado, enquanto no Face vai 3, 4 dias, você já começa um processo de escala, no Google, eu começo ele em 5, 10 dias. Sim. Um pouco mais lento pela inteligência da ferramenta. Que são do algoritmo ali, de ele fazer a otimização. Fazer a otimização e tudo mais, ele demora mais, os tempos de aprendizado do Google é de 5 dias. Então, 5 dias você não faz nada na campanha. Você só sobe a campanha e deixa lá. No Facebook, você subir a campanha, hoje e amanhã, você não olhar, você perdeu o dinheiro. Sim. Então, você tem esse tempo de aprendizado. Então, no Google, no Face, como é rápido, a galera consegue mostrar mais rápido o resultado dela, mostrar que, ó, faz assim, assim, assado, que as pessoas fazem. Por isso que todo curso é focado em um produto, em uma fonte de tráfego, para mostrar a agilidade que a pessoa quer ver, infelizmente, a pessoa quer ver a velocidade. Sim. A empresa AppMax não é tão bem, que é da noite para o dia. Então, tipo, entendeu? Então, é por isso que a maioria vai para o Face, pela agilidade de conseguir mostrar alguma coisa. E vale a pena tu testar o produto no Facebook ou não? Dá para testar o produto já no Google? Contando que tu já saiba que tu vai precisar esperar um pouco mais para ver o resultado, né? Ah, tipo, compensa testar depois. Eu foco ali, foco sempre, sempre no Google. Quando o produto se destaca no Google, e eu vejo que o produto tem cara de tal fonte de tráfego, aí eu vou para outro lugar. É importante estar no Facebook, se você pensar como empresa, porque, tipo, você tem que estar em tudo que é fonte. Então, eu tenho um remarketing rodando, de algumas empresas rodando ali. No Facebook. No Facebook. Ou, ah, tipo, esse produto tem cara de TikTok. Vou anunciar no TikTok. Ah, esse produto aqui tem cara de tabula. Vou anunciar no tabula. Ah, é nicho adulto? Vou anunciar em outro lugar. Então, tipo, tem várias coisas, só depende do produto. Mas o foco ainda para mim é muito, quando você pensa em empresa, ainda é melhor o Google. O que que tu acha que é um produto que tem, assim, que encaixa bem com o Google, assim, algumas características, se vai dar umas dicas, assim. Revela um produto para nós. Revela um produto para a gente. Esse produto aqui está fedendo a Google, né? Tudo e qualquer produto commodity. Eu vou, eu vou, posso ficar aqui falando horas, mas eu sempre vou contra o que a galera está falando. Porque a galera sempre fala, pega tudo, risca tudo, rasga tudo, começa de novo. Começa agora a anotar as dicas. Porque assim, ah, não venda, não venda roupa, porque roupa dá muita troca. Eu vendo roupa até hoje. Tipo, ah, não venda calçado, porque dá muita troca. Eu vendo o tênis para caramba. Então, não tem essa. Tipo, então, produto commodity, aquilo que a pessoa vai, vai querer, que ela precisa comprar, é o que mais vende. Ela vai procurar no Google. Ela vai procurar no Google. Tipo, hoje, qualquer pessoa, puta, eu quero comprar um tênis. Antes dela pensar em ir no shopping, ela vai ver no Google que tem, quais são as opções de tênis que eu tenho para comprar. E ela vai ver um anúncio meu. Putz, eu quero comprar uma camisa. Putz, eu estou pensando numa camisa. Você vai primeiro, a camisa de botão assim assado, vai aparecer um monte. E você pode vender isso. Nacional, internacional, você pode vender. Então, esses produtos são muito mais fáceis de você vender, do que você ficar procurando o salvador da pátria, um produto que vai resolver a sua dor de coluna, que vai te deixar mais bonito. Ah, dá mó trabalho isso aí. Você vai estar sempre lá, você vai estar procurando. Eu vejo tipo, ah, que nem o famoso corretor postural, que aí o cara fala, não, não é por corrigir a coluna, é para te deixar mais bonito, é para melhorar a sua postura. Esse cara tem que estar sempre mudando o ângulo. Ai, que trabalho, vende um tênis, mano. Tênis todo mundo precisa. Dê o cara. Dê o que ele quer, não inventa, tipo, não precisa inventar roda. Precisa inventar roda, vender um negócio. Não, ah, todo, a galera fala, ah, todo produto, todo tênis da China é ortopédico. Não, a mulher só quer um tênis, ela não quer, nem todo mundo tem joanete, nem todo mundo tem dor na coluna, então você não precisa inventar roda, vende o que a pessoa quer. Então, esses produtos commodities, são o que vende no Google, porque é muito mais fácil, até para fazer caixa com esses produtos. Claro, porque tu não vai precisar ficar ali, gastando tempão, tu faz todo um criativo, tu cria todo o ângulo, tu faz não sei o que, tu faz não sei o que, bom, o produto não converte. Trabalho. Aí o cara vai lá, mais um, vamos lá, faz o ângulo, faz o criativo, faz não sei o que, faz o videozinho, gasta no Facebook, o produto não converteu. Aí vai de novo, aí tu, no Google não... Não, e aí tipo, que nem por exemplo, no Facebook, 200 reais você testa um criativo. 200 reais eu testo 50 produtos. Tipo, eu testo 50 produtos com 35 reais por dia. Então tem essa questão de preço, porque eu vou mostrar para pessoas que querem, tipo, muito mais produtos do que eu ficar inventando a roda para mostrar, tipo, muito mais caro que um produto. Se eu acertar tudo isso, criativo, ângulo, copy, preço, tudo isso aí, você vende. Mas e se você errar em uma das etapas? Você perdeu dinheiro? Então no Google, tênis, tênis é tênis. Tênis é tênis, não é o tênis ortopédico de Uadnet super. Master Plus que vai salvar a sua vida, você vai viver 100 anos mais. Não. É um tênis. É um tênis. Olha que bonito o tênis. Só é um tênis. Gostou, gostou, já compra. É simples, não precisa inventar a roda. E como que tu faz na questão da divisão das lojas, porque tu vende vários produtos, aí tu tem uma loja genérica? Como é que é? Sim, hoje eu trabalho loja genérica e loja nichada. Mas a minha loja nichada saiu de dentro da genérica. Foi um segmento que eu encontrei dentro da loja genérica que virou um nicho para mim. Então, funciona. Então, a genérica, eu pego, por exemplo, você está vendendo produto X, eu sei que você está vendendo, eu anuncio ela também, independente de coisa, do que for. Agora, a minha nichada, eu já procuro tendência, eu já procuro, tipo, estilos que estão sendo vendidos, coleções. A nichada não me dá o mesmo faturamento que a genérica, porque a genérica acaba me dando volume. Mas como eu testo muita coisa, a margem diminui. Já a nichada, eu tenho recompra, eu tenho mais, mais, um ticket mais alto que mais pessoas compram, porque é um nicho parecido. Então, se eu vou comprar esse copo, eu compro essa caneca, porque se parece. Então, a nichada, eu tenho um volume menor, mas uma margem de lucro maior. Então, eu trabalho duas lojas nesse formato. Uma genérica, onde eu sei que estão, ah, está estourando de vender um produto X, eu vou lá e vendo também. Coloca lá e deu. Já a outra, eu tenho um trabalho diferente, já focado em margem de lucro e não volume. Aham. E o CPA do Google, é maior que o do Facebook? O CPA é bem mais baixo. Bem mais baixo. Tipo, tem vezes que você vai, um CPA médio no Facebook, vai, um produto de R$200, no Facebook, você conseguindo vender ele constante, um CPA vai ficar ali em torno de R$50, pago. No Google, vai ficar em torno de R$35, pago. É R$15, a menos. Já dá uma margem. Já dá uma margem maior. E volume? Consegue volume no Google? Sim. Você tem uma... Eu sei, né, que consegue. Muita gente comenta que tem dificuldade de escalar, né? É, no Google. De novo, a falta de conhecimento. Tipo, porque a segmentação, ela é um pouco diferente. A segmentação, por exemplo, no Facebook, falando muito, fazendo esses comparativos, porque eu sei que a maioria fala do Facebook, pra ficar um pouco mais fácil. Por exemplo, no Facebook, você tem lá, amantes de cachorro, amantes de gato. Você consegue ultra segmentar. Então, eles são menores e mais assertivos. No Google, você... São amantes de animais. Então, dentro do amante de animais, tem cachorro, gato, prequito, papagaio. E aí, você coloca o orçamento e espera ele otimizar, porque ele vai encontrar o amante de gato. Ele vai encontrar no meio do amante. Do amante disso tudo, só que ele demora mais. Aí, a pessoa acha que é igual o Facebook, que colocou hoje e amanhã, tem que estar vendendo, e não espera a otimização. Só que a hora que ele encontra o público e condiz com a oferta que você está fazendo, o volume, ele começa a trazer volume. E no Google, você tem os... Tipo, a maioria das fontes de tráfego é um tipo de segmento que você trabalha. Ou seja, é só vídeo ou imagem. No Google, eu consigo qualquer tipo de anúncio. Então, eu vou trabalhar imagens em vários tipos de formato. Eu vou trabalhar os Reels, que é os Shorts do YouTube. Eu vou trabalhar vídeo de YouTube. Vou trabalhar imagens em vários tipos de formatos de display. Eu consigo segmentar para rodar na abas de Discovery, dentro do Gmail. Então, tipo, qualquer lugar, onde a pessoa estiver, ou a pessoa está em uma rede social, ou ela está no Google. Então, eu consigo atingir ela em qualquer lugar. Ah, vou abrir meu e-mail. Você vai ver anúncio Google. Vou, puta, não cansei de ver isso aqui. Vou ver no YouTube. Pois é, acho que uma coisa para a gente deixar claro, então, a gente está falando Google, mas aí inclui também, né, todo Google, YouTube. É, tipo, a URL mais acessada na internet é Google, a segunda é YouTube, a terceira é site adulto, o Face, é verdade. para você que não está anunciando. Todo mundo sabe. Todo mundo entendeu. Vocês não metem? Vocês entenderam. Adulto, né, gente? Vocês entenderam. Roupa para adulto, tênis para adulto. Vamos fingir que é a Renner. Isso, na Renner. Não é coisa para que, é só para adulto. Da, a, as redes sociais como o TikTok e, e, perdemos o fio da merda. Perdemos aqui. TikTok e Facebook são a sétima, a oitava URL mais acessada. Então, tipo, eu estou assistindo o Facebook, o YouTube e o Google é a mesma empresa. Você está lá no fim da... Você está no topo, já que você está no, você quer encontrar quem? Compre. Vai, eu não sei onde as pessoas estão procurando. Que é ali no Facebook ou no YouTube. Que é a rua mais movimentada. Você quer estar na rua mais movimentada ou na rua que tem, tipo, na rua mais barata? Tipo, não, vai na rua mais movimentada que você tem mais válvulas. Você vende mais. Pode contar um produto para a gente? Eu posso fazer uma lista de produtos. Conta um produto para... O primeiro. O primeiro que bombou. O primeiro que bombou. Ah, o meu primeiro produto. Aquele da... Ô, galera, não vale roubar o produto dele, pelo amor de Deus. Estão todo mundo aqui em casa. Hoje é mais difícil de vender. Tá. Tipo, quando eu comecei a vender esse produto, tinha um histórico. Foi o primeiro produto que eu comecei a vender na pandemia. Então, era um produto que estava... Tinha... Hoje eu sei. Na época eu falo, foi cagada. Tipo, eu sei que foi cagada. Não tem... Não tem um histórico. Hoje eu entendo. Eu sei que tem... Por que que ele começou a vender? Cagados de sorte. De sorte. Porque assim, no Google você começa a colocar 50 produtos. E você não vai escolher 50 produtos exatamente. Hum, eu quero esse aqui, tipo, catando feijão. Não, você vai pôr 50 produtos. Vamos ver qual dele. Que o Google vai meio que mostrar pra você qual vai ter mais chance. Mas aí, se não, vai parecer... Eu tô puxando muito o saco do Google. Mas você coloca os 50 produtos lá. Ele vai te mostrar qual tem mais chance de vender. E aí, foi um produto que eu coloquei no volume. Porque eu sabia que tinha um monte de gente anunciando. Não tinha ninguém anunciando no Google. Foi eu coloquei. E a demanda da pandemia fez esse produto ter muita busca. Que foi um ring light. Por que? Durante a pandemia, muita gente querendo fazer live. Muita gente precisando... Comprei, inclusive. Tá lá em casa. Nunca mais usei, né? Mas tá lá. Comprou do Túlio. Se estiver funcionando, tá bom. Se estiver funcionando, é do Túlio. Se não... Se não, não foi. Foi na concorrente. Foi na concorrente. não comprei. Não, tipo, todo mundo precisava de fazer vídeo pra iluminação. Tava todo mundo trabalhando em casa. Tipo, o consumo até de coisa aleatória aumentou. Tipo, ah, tô em casa, preciso comprar alguma coisa pra me sentir vivo. Então, ah, vou fazer uma iluminação. Tipo, eu vendi muito pra maquiadoras, que foi um ângulo que eu usei na página. Então, tipo, ah, pra fazer as suas fotos mais bonitas. Então, tipo, um ring light. E a vantagem é, quando a necessidade da pandemia de todo mundo fazer vídeo, lives, fotos melhores pra mostrar um serviço em casa, fez as pessoas buscarem no Google. E aí, como ninguém anunciava, só tinha eu e americanas vendendo esse produto. Como eu tinha uma oferta americana, se tinha só, ah, compre o ring light, eu tinha, compre o ring light mais bonito. Compre o ring light melhor. Melhor, que vai melhorar as suas fotos e vai dar um tchan no seu trabalho. Eu vendia mais. E um tchan muito maior. Então, esse ring light foi o primeiro produto. Você fala assim, hoje eu vivo do meu site. Sabe? Tipo, aquele ali. Foi ali, aquele momento. Foi aquele momento. Você saia dando pulinho. Venda, venda, venda. Venci. Venta. Venci no digital. Foi aquele momento. Você fala, putz, vou viver disso aqui. E por que tu disse que hoje é mais difícil? De quê? De, sei lá, se a pessoa for pegar um ring light. Porque daí já... Ah sim, porque a demanda hoje não é tanta e literalmente você tem a cada esquina. Você tem, tipo, não virou mais, na época era uma parada de necessidade. Hoje você compra por luxo. Então, tipo, não é... Você não vai separar um orçamento no... Igual um tênis. Ela tem que comprar um tênis. Ela tem que comprar um tênis. Ela não vai ter como andar. Ela quer se vestir bem, ela quer ficar bonita. Agora, um ring light não. Então, não é... Não tem tanta necessidade. Não faz parte nem de um nicho. Iluminação ainda é um nicho muito bom e muito procurado. Tipo, você quer fazer um LED diferente no seu quarto ou alguma coisa diferente, um sensor de movimento, você consegue colocar. Então, é um produto bom, ainda tem demanda. Agora, o ring light não vejo mais demanda. Já tentei revender ele, não fluiu. Não vingou. Não vingou. E aí, tu faz drop no Google. 100%. Tipo, rodo algumas outras fontes de tráfego, mas para remarketing, para teste, mas meu game é 100% no Google ali. É pesquisa. Como é que tu acha os produtos para vender? No Facebook. Os caras não estão no Google. Não, não está. Eles não anunciam. Tipo, a maioria não anuncia. Então, eu vejo que a galera usa algumas ferramentas de espionagem, ou calibra o meu perfil para aparecer os produtos dos nichos que eu gosto de trabalhar. O meu, a gente tinha e-commerce, né? E a gente anunciava para 50 a mais. Ah, eu adoro meus velhinhos. Aí o meu Facebook, todo mundo, tipo, quando vai me dar parabéns, fala que, sei lá, estou fazendo 59 anos, 56 anos, né? E eu falo, porra, estava não. A data de nascimento lá para... Mudei para aparecer para mim os anúncios, né? Para se adequar ao perfil do cliente. Já fica aí a dica, hein? Para aparecer os anúncios do teu público, bota teu perfil aí como... Cidade. Só que depois, acho que ele bloqueia um tempo sem mudar. Então, né? Fica esperto aí que vai ficar aparecendo a tua idade lá. Vou te dar parabéns pela... Isso, vou te dar parabéns. Se você não se importa com isso. Está tudo certo. Não, pior que... E aí, eu comecei a namorar bem na época. E daí, a mãe do guri falou assim, né? Está errado isso aqui, né? Falou, mas ela é bem velha, né? Nossa, que... Essa data de nascimento, né? Você é retovendo, né? O que você está fazendo na vida? Está errado aqui. 21 anos de 50 anos. É uma coisa errada, hein? Olha, é... E conta pra gente, para minerar, tu usou alguma ferramenta? Sim, eu uso, tipo, uma ferramenta, eu uso o Adminer ainda, tipo, porque ela filtra pra mim. Vai estar parceiros nossos. Putz, eu vejo a galera fazendo ali, a rateio da ferramenta, não sei o que, porra, gambiarra que vocês estão fazendo. Não, e vem da roda. Faz o que está funcionando. Vê ali no Facebook, no... Eu uso o Adminer, vejo os criativos que estão sendo com maior engajamento. Uma métrica que eu uso não é like, uma métrica que eu uso de engajamento é o compartilhamento e o comentário. Eu imagino de comportamento. Você não manda pra ele, ou pra alguém que você goste, assim, algo, tipo, putz, o que você acha desse produto? Tô querendo comprar, o que você acha? Esse é o comportamento de quem quer o produto. Não, o like não quer dizer nada. Então, eu filtro por esses e vejo... Por compartilhamento. Porque esse comportamento vai ser o comportamento que a pessoa vai ser de busca no Google. Que ela vai buscar no Google. Tipo, você fala assim, esse produto, eu falo, oh, Cristina, o que você acha desse produto? Tô querendo comprar. Você acha bonito? Aí, se você vai responder, ah, acho, vê aí. Vai pesquisar. Ah, então, deixa eu ver se no Google, se eu não acho mais barato. Aí, depois que ele vai pro Google, ele não vai voltar pro Facebook procurar no... Não, ele vai comprar no Google. E pra precificar, tu precifica mais barato do que o... Não, já fiz isso, mas aí acaba diminuindo minha margem de lucro e se aí eu vou ficar brigando por preço com a galera e não é essa... Não vale a pena. E o cliente paga o preço porque ele tá pesquisando o produto. Ele tá pesquisando, ele é um cliente que quer, ele é fundo de funil, ele quer aquele produto, então é muito mais fácil. Quais são os principais erros de quem anuncia no Google? De quem tenta anunciar, pelo menos. Achar que também que é casa da mãe Joana, né? Tipo, todo... Se respeitar, né, gente? Toda plataforma tem regras, né? Tem regras. Você pode anunciar, mas você vai anunciar. Tem na minha regra, você não vai fazer. Tipo, toda fonte de tráfego pensa na experiência do usuário, porque a experiência do usuário, tipo, a pessoa que tá pesquisando lá é ela que dá o dinheiro. Não é a gente, não é o anunciante que dá dinheiro pra ferramenta. Então, é tipo, é a experiência do usuário que tá o valor dele. No Google é a mesma coisa. Se a sua experiência... O Google se tornou a maior ferramenta, as pessoas começaram a confiar no Google por causa disso. Fala assim, ah, eu busco no Google, aparece o que eu quero, aparece onde eu tô, eu confio no Google. Então, é isso que eles querem manter. Então, você anunciar qualquer produto, de qualquer jeito, por exemplo, réplicas, é um produto que vai vender. Infelizmente, vai vender em qualquer lugar. Só que aí tem receita federal, nenhuma empresa aceita, tem... As ferramentas de tráfego não são a favor disso, porque é contra a lei. E aí, os caras querem vender isso. E então, os principais reis é vender aquilo que não pode, produto que não é pra vender, que não é pra vender. Aí a conta do cara é derrubada. É, aí ele falou, eu não consigo vender. Falei, lógico, começou errado, mano. Não vai nem conseguir. Não vai mesmo, mano. Tá, então, é ler a lista de produtos proibidos do Google, assim como ler a lista de produtos proibidos da App Max, entendeu? É só ler, tá tudo lá. Não é uma lista de... São cinco itens do Google. São cinco itens que você não pode... Uma coisinha... É, tipo, fazer a pessoa não ler. Fazer é por isso que é. Tipo, acho que é tudo muito fácil, então... É política. Não precisa ler tudo. Só o que não pode. Isso. Tipo, ah, tem muita coisa, tipo, regras boas práticas e as que não pode. As boas práticas, é, vai lá, finge que eu não tô vendo. Agora, o que não pode, não tenta. Tipo, a galera quer forçar. Tipo, você não pode, no Google, você não pode trabalhar renda extra, grana, essas coisas, você não pode falar de dinheiro. Tipo, vender crédito, essas coisas, não pode. E a galera tenta. E não dá? Não dá. E aí, banha a conta? Como é que é no Google? O Google tem essa vantagem, tipo, não é que no Facebook bloqueia, e fala, ah, não vai anunciar como é que não, mas eu tô de mal de você. O Google fala, assim, você não vai subir esse anúncio, porque ele é contra nossas regras. Arruma seu anúncio, coloca uma coisa que você pode, que eu deixo você anunciar. Ah, ele ainda te deixa lá? Ele te deixa. Se você tentar burlar, ele bloqueia. Fala assim, não, aí tipo... Agora tá me tirando pra louco também, né? Aí você tá me tirando de otário, né? Eu deixei, eu falei pra você que não podia, você tentou me enganar, agora também não vai mais. Agora também não quero mais aqui. Ele te dá um cartãozinho amarelo, aí insistiu. Insistiu, tentou burlar as regras, ele bloqueia. Então, tipo, não dá. E é uma conta só no Google? Tipo, ou tu tem várias contas? Eu tenho uma conta que chama, é como se fosse uma BM do Facebook. Eu tenho uma MCC, dentro da SMCC, eu posso criar quantas contas eu quiser ali dentro pra anunciar vários nichos, várias empresas, vários segmentos. Então, tipo, por exemplo, você tem a sua conta da QAPMEX, você vai incluir dentro da minha conta e eu gerencio por lá. E tu gerencia a minha conta Google pela tua? Pela minha. E se, por exemplo, tu tá gerenciando só tuas lojas lá, vale a pena colocar várias contas igual? Qual que é a vantagem de ter? Tipo, igual o Facebook, né? Tu tem várias contas, tu tem um limite de gasto maior, blá, blá, blá. É, quanto mais contas, na verdade, quanto mais contas dentro de uma MCC, mais relacionamento você vai conseguir ter com o Google. Então, por exemplo, eu tenho a minha MCC, onde eu tenho um crédito pós-pago, ou seja, eu tenho um limite de crédito, eu posso gastar, tipo, hoje, 500 mil reais e eu pago daqui 60 dias. Tipo, pra uma empresa, dá um puta, foi respiro isso. É muito bom. É o fluxo de caixa. É gigantesco. Mesmo se eu falar, meu boleto vence 30 dias, 60 dias depois, 30 dias depois, esse valor eu deixo de rendimento, coloco e ainda tô ganhando uma grana, pago no último dia. Porque eu tô ganhando de qualquer jeito. Claro. Isso aqui, você só consegue com relacionamento com o Google. Então, quanto mais contas você tem, mais você movimenta, mais você tem um relacionamento. Você começa a ganhar um gerente. E o gerente é tipo, que nem aqui, tipo, uma pessoa que troca uma ideia, que te dá acesso, que conversa com você, que te ajuda no que eu afloto com o BO, nisso e nisso. Ó, faz isso, isso e isso. Então, no Google, você é convidado pra... Só ter conta e movimentar lá, você é convidado pra café da tarde, pra almoço, pra evento, só tendo uma conta. Igual no Facebook, né? Bem, parece o Facebook. O cara, se ele puder te matar ali na esquina, ele te mata. Não, eu tenho um gestor de uma conta minha, que faz só remarketing, ele me liga todo dia. Falei assim, cara, tem uma outra pessoa ligada nessa BM? Não tem? Ele tem, mas eu... Essa pessoa é o gestor. Eu não faço o Facebook. Não adianta você me ligar todo dia. Você quer falar de Google, eu converso com você. Não, mas eu sou de outra empresa. Falei, então não liga pra mim, liga pro outro. E ele não... E ele todo dia me liga. E não faz... Você fala, meu, pode ser chato? Não quero, cara. Não quero, não adianta, não vou falar com você, porque eu não sou eu que tô mexendo aí. Nem a orientação que você pede pros caras do Facebook, os caras fazem. No Google, eles conseguem ajudar. É óbvio, quanto mais você vende, mais eles vão te dar atenção. Quanto mais você investe, é como qualquer empresa. Não vamos ser... Sim. Tipo, quanto mais você investe, quanto mais restantes você traz, mais eles vão te dar atenção. Isso é óbvio. Então, você tem que criar um relacionamento. Então, você tem muitas contas dentro da mesma, mais relevância você tem pra eles, mas eles te ajudam. Que mais tu roda de... Gente, o turno, então, pra quem não sabe, é patrocinado pelo Google. Ele tem 50% do Google no Brasil. Tô quase. Tô quase. Tá quase. Ele tá dando uma receita boa. O foco é esse. E o que mais tu roda de fonte de tráfego? Rodar mesmo. Ó, eu testo algumas coisas em tabula, testo algumas coisas em TikTok, já rodei no site adulto, que vocês não sejam hipócritos, já testei algumas coisas lá, mas é tudo em formato de teste, não há nada que eu me especializei. Nada de escalar, Nada de escalar, é tipo um produto que eu vejo, tipo, tô vendendo alguma coisa que eu sei, que tem cara de tabula. Por que não? Por que não? Eu vou colocar lá, eu aumento minha escala, e se eu não aumentar minha escala, aumenta o meu funil dentro do Google. Hum, que daí o cara olhou lá, vai pesquisar no Google. Olha lá, vai pesquisar no Google. E aí eu vou ter um... Tô lá também. Então, é mais nesse formato. Então, é um nicho, eu gosto de um público mais velho, eu trabalho com público mais velho e homem. Uhum. Porque eles são pagantes de carvó, outra dica, homem e mais velho paga no cartão, que é a maior treta de todo mundo. Então, tipo, eu trabalho com esse nicho. Então, tipo, ah, eu tô vendendo um sapato de couro que tem a cara do tabula. Eu vou anunciar no tabula, o público lá, é um público mais velho, é um... Tipo, 70% homem e leitor. Então, é diferente. Pra galera que tá começando assim, por que que é tão bom vendendo cartão, né? Por que que a gente busca tanto essa venda de cartão em e-commerce? Porque é uma venda real. É diferente. Você olhar, tipo, muita gente mostra dashboard, mas dashboard é facilmente manipulado. faturamento ali, tipo, ah, vender é fácil. Às vezes, o mais difícil é a pessoa pagar, às vezes. Então, tipo, pra gente é o mais importante é vender no cartão. Porque boleto, às vezes, a pessoa compra por impulso. É... Eu falo muito que a oferta que as pessoas criam estimulam isso. Então, tipo, por isso que eu não... Você cria uma oferta tão mirabolosa, tão incrível, que vai acabar em 10 minutos, que se eu não tenho dinheiro, eu vou comprar no cartão. Só que aí, sai a pessoa para... Bom, vou comprar no boleto. Ela para pra pensar, será que é isso mesmo? E desiste. Então, por isso que a gente precisa de venda no cartão, a gente estimula a venda no cartão, porque aí não dá tempo mais dela desistir. Comprou, venda real, margem de lucro, e já era. Eu vejo gente dando desconto, tipo, no boleto e no Pix. Vale a pena isso? Porque tu tira a venda do cartão, não? No boleto, não, mas no Pix vale a pena. Vale a pena. Porque no boleto, tu vai perder, vai perder, sei lá, 70% da venda. É, na verdade, não é nem pela margem, é porque eu quero tirar do boleto. Porque aí no boleto, a pessoa... Taxa de conversão é muito baixa. Taxa de conversão é muito baixa. É como eu falei, sócio do Google, mas no Google eu consegui ter uma taxa de conversão de acima de 50%, porque é um público que quer. Então, mesmo que ele fez um boleto, é porque ele quer, não é por escassez que eu gerei. Então, ele tem... Ele tá querendo aquele produto. Ele tá querendo aquele produto. Então, é diferente, mas o desconto no Pix, o desconto no coisa, é pra se diferenciar. Tipo, o cara que tá anunciando, ah, eu te dou 10% de você pagar no cartão. Eu falo, é estranho, pro consumidor, tipo, desconto no cartão. Por que ele tá me dando desconto? Ele quer que eu passe meu cartão ali pro meu público, ele desconfia. Que nem eu falei, eu tô trabalhando no público mais velho. É, sim. Se você trabalha um nicho tecnológico, que as pessoas são mais novas, ela não tá nem aí, porque ela sabe que, tipo, qualquer BO, ela consegue o dinheiro dela. Vai pedir o chargeback. Já era. Mas o cara mais velho, não, ele é desconfiado de tudo, de pôr as informações. Então, eu colocar um desconto pra ele no Pix, e não no cartão, eu aumento, ele paga, ele paga o Pix, e não fica desconfiando na minha loja. E aí, eu tenho um diferencial das outras. E eu consigo anunciar com esse desconto. Sabe que eu vi uma coisa muito interessante, eu ia falar, né? Aí tu chegou e falou exatamente a mesma coisa que eu ia trazer. Porque eu fui comprar na Netshoes, na Black Friday, e aí eu comecei a pesquisar. E eu sou um cara que, quando eu vou comprar, eu pesquiso. Eu pesquiso em tudo. Aonde você pesquisa? Eu pesquiso no Google. Ah, brilho. Ah, no Google. Sensacional. Não, só para deixar claro. E é melhor pra gente deixar claro na conversa aqui, entendeu? E aí, eu vou no Google, eu vou de uma loja, eu coloco o nome do produto, vou lá, sei lá, vou na Nike, vou na Netshoes, vou na Centaur. Onde tá melhor? Ele demora, cinco dias pra fazer a compra, entendeu? Mas aí, assim, cinco dias sendo rápido, né? Às vezes é um mês ali, eu vou amadurecendo, será que eu preciso, será que eu não preciso? Mas beleza, né? Eu acho que o homem é assim, ele gosta de pesquisar um pouquinho mais. Sim. A minha tese, né? Eu não acredito nela. E aí, voltando ali, né? Eu percebi esse movimento, que eles colocam o valor com o Pix descontado. Descontado, porque aí você posiciona melhor. E aí, o valor fica mais baixo. Só que como eu entro pra comprar no cartão, aí, às vezes, o preço sobe um pouquinho. Então, assim, às vezes não é que é o mais barato naquela loja, só que como eles anunciam com o desconto do Pix, eles acabam se posicionando um pouquinho melhor. Eu achei uma baita estratégia. Porque aí, tipo, eu tô concorrendo com um monte de gente. O que eu vou fazer? Na hora que você tá numa vitrine, é preço. É bem na vitrine. Preço e foto. Aí, eu tenho um preço mais baixo que todo mundo, eu vou ganhar o clique. Falei, tá todo mundo vendendo a 500, eu tô vendendo a 440. Falei, peraí, vou clicar nesse aqui. Ah, se eu pagar no Pix, é 440. Mas se você vai pagar no cartão e parcelar, é outro valor. E isso me dá posicionamento. No Google, você consegue fazer isso. Genial demais. Se tu tivesse que começar hoje no Google, quem tá nos assistindo? O cara não anuncia no Google, não sabe nada de Google. O que ele faz? Olha no Facebook o que a galera tá vendendo. Pega esses, pega aí, pelo menos, 30 produtos. Escolhe ali, 30 produtos. Não precisa ser produto salvador da vida, não. 30 produtos que você vê que anúncios têm engajado. Cria uma loja bonita, porque a conversão tá ligada direto à loja. Pega as lojas boas aí, que vendem muito, grandes e-commerce. Referências são os e-commerce. Foge de loja, do mercado de drop. Ah, mas tudo se parece. Falei assim, meu, pega um e-commerce tradicional, se pareça com eles, porque o consumidor do Google vai querer comprar num lugar que tá acostumado. E até por segurança. Esses 20 produtos, coloca dentro da sua loja, você vai anunciar, tem toda uma configuração que é simples de se encontrar, tipo, pesquisando como configurar o Google. Você vai achar uma porrada de vídeo ensinando a fazer isso. Você configurou, papo de 10, 20 minutinhos, você vai criar toda a sua conta. É muito simples e muito intuitivo. Não tem... Precisa de CNPJ? Não, você pode fazer no CPF. Você consegue criar sua conta no CPF, nota no CPF, não tem problema nenhum. e em, tipo, meia hora com seus produtos na loja, loja bonita, você sobe sua primeira campanha. Então, uma estratégia básica. Campanha de shopping padrão. Porque isso é a primeira campanha do Google, que você vai anunciar basicamente todos os seus produtos. O Google vai, durante 10 dias, mostrar... É, 10 dias. Não dá pra mentir pra vocês não falando, ah, vai ser rapidinho. Você amanhã já vai sair vendo, né? Até porque, lembrando que é 35 reais, que não dá pra você fazer um milhão com 35. Ainda não inventaram essa mágica. O dia que, se alguém aqui descobrir, por favor, nos conte, que a gente traz aqui pro podcast. Então, tipo, essa primeira campanha com 20 produtos, 35 reais, vai fazer o Google filtrar esses produtos e ver quais daqueles produtos tem mais chance de venda. Ó, desses 20, ele vai, durante 10 dias, vai comprar dados, comprar dados, nos primeiros 5 dias, ele já vai filtrar pra você quais são os mais clicados e mais impressões, ou seja, o que mais foi mostrado. Isso significa demanda. Esses produtos, você já pode ir criando campanhas de pesquisa pra eles. Porque aí, pesquisa, por nível de campanha, campanha de pesquisa é aquele cara que quer muito comprar um produto. Campanhas de shopping é aquele cara que quer comprar. Discovery é aquele que talvez compre. Display, YouTube é aquele cara que nem sabia que você existe e você tá inserindo na vida dele. E tu vai criando anúncios diferentes pra cada... Pra cada um. Então, você começa com shopping, tipo, ó, aqui tem o interesse. Começou a mostrar interesse, eu vou campanhas de pesquisa. Porque aí, aqui eu vou ter as pessoas que querem muito esse produto. Você pesquisa muito. Mas você só clica na campanha de pesquisa, de texto, quando você já avolhou tudo. Então, aquela ali costuma convencer. Ah, validou ali, aí uma começa a alimentar a outra. Uma legal das campanhas do Google que ela trabalha tudo em círculo. Então, uma campanha sempre vai alimentar a outra. Vai fazer uma... Ah, comecei a vender um produto, daqui a pouco o Google vai mostrar produto parecido àquele que você começou a vender. Tanto que eu falei, comecei a vender o ring light, depois eu comecei a vender coisas de LED, coisas todas similares ali. E não era uma loja de iluminação. Então, shopping padrão, campanhas de pesquisa são as duas primeiras para qualquer um que começa. Depois tem toda uma estrutura de escala, otimização, mas é inicial e esse eu garanto, 35 reais, 20 produtos você começa a vender. E vai direto no shopping depois de x dias ali tu começa a olhar para botar para pesquisa. Nos cinco dias olha, campanha de pesquisa. E daí é mais 35 ou... Não, campanha de pesquisa você faz com 10, 15 reais. Ah, Você renuncia um produto, escolhe três, quatro palavras que vão ativar. E já coloca ali. E já coloca e vai ter clique. Tá. Vai ter venda. Dá um spoilerzinho aí da escala. Escala, putz, funciona muito como essa escada que eu falei. Então, você começa com uma campanha, vai ter ali e vai aumentando o orçamento. Depois você vai campanha de pesquisa porque vai trazer um pouco mais de cliente quente ainda que está querendo comprar. Depois de um tempo que o Google otimizado, que o Google já entendeu quem compra na sua loja, você vai ter que mandar dados para aquelas campanhas. Então, você vai criar uma campanha de performance max que é o terceiro nível ali de campanha. Essa campanha de performance max ela vai usar uma campanha que vai rodar em todos os segmentos do Google. Ou seja, você literalmente fala, toma o meu dinheiro, toma os meus produtos, vende para mim. Fácil assim. E ela vai mostrar em todos os segmentos. só que aí você vai precisar alimentar ela. Alimentar ela com mais dados porque ela vai precisar de tráfego frio para continuar vendendo. Aí você vai campanhas de YouTube, campanhas de display, discovery, porque aí eu estou trabalhando volume. Não necessariamente eu quero vendas dessa campanha, mas eu estou jogando todo o tráfego para performance max para ela captar esse cliente e vender. Aí eu explico até um porquê. É comprovado que as pessoas tendem a comprar de empresas que ela já viu. Então, se ela já me viu numa campanha de shopping e me viu no YouTube, vou comprar. Ou se ela me viu no YouTube e depois me viu na campanha de shopping, ela vai comprar. E aí o game está de escala no Google é justamente essa. Eu persegui o cliente onde ele for. Então, se ele está no YouTube, tem vídeo meu. Se ele está no discovery, tem vídeo. Tem um funilzinho. Tem todo um funil e tudo isso vai converter em campanhas de shopping, que é a performance max, vai converter dentro daquela campanha. Então, a escala é mais campanhas. Cada uma dessas campanhas não é dinheiro. Tipo, no Google não adianta você criar a campanha com mil reais, porque ele não vai nem gastar. Eu fiz gestão de tráfego para a empresa onde a gente tinha um budget ali, tipo, esse mês você pode gastar um milhão. Taca fecha. Você não consegue gastar. O Google não gasta. Tipo, o YouTube, ele fala assim, você tem um milhão para gastar porque a gente quer fazer volume, que não sei o que. Na época eu fazia para encapsulado. Ele vem, tipo, tinha caixa para aquilo. Não dava para gastar. Porque não é dinheiro, é otimização. Então, se ele fazer, pode dar o dinheiro que for. Se não for o cliente, eu não vou mostrar o produto e já era. Então, mais campanhas com orçamento ali, tipo, de 50, 100 reais, já vai trazer um ótimo faturamento. Essa escala. E o YouTube, tu anuncia com algum vídeo, tipo, da loja em si ou o produto? Como é que tu faz? Vamos lá, de novo, vai lá no Facebook, vê o que a galera está fazendo. E pega o criativo. Pega o criativo do cara, põe só onde, a diferença que é o formato, porque no Facebook eles colocam um vídeo quadrado. No YouTube é um vídeo retângulo. Eu pego uma mesma imagem, tipo, faço um vídeo, uma imagem retângulo com um produto, alguém segurando um produto e deixo um quadrado. Nesse quadrado, eu pego o mesmo criativo do Facebook e coloco ali. E rodo. A única diferença é, tem que ter narração. Tem que ter. Se não tiver, não vai ter um desempenho legal. Bota no cap cut e começa. É, põe a narração, fala. É melhor aquelas narrações de inteligência artificial do que as de aplicativo. Porque dá diferença. Tem estudos que assim, você pode assistir qualquer coisa com uma imagem ruim, mas se você tiver um áudio ruim, você para de ouvir. Por isso é tipo, esse investimento com microfone, o investimento com microfone é muito maior do que até com iluminação. Porque o áudio tem que ser muito bom. Então, tem que ser vídeo narrado. Então, você pega o mesmo criativo do cara que está anunciando o Face, coloca dentro de um mock-up, que é uma imagem diferente e roda no YouTube. Direto para conversão, não tem aquele negócio de aquecer uma conta, roda lá e vai. Se não vender ali, vai vender na outra campanha. E o Google te mostra, tem lá umas campanhas, conversões assistidas, que ele fala, essa campanha não converteu, mas ele ajudou outras campanhas converter. E aí, ele mostra lá também. As conversões assistidas. Genial. Qual a maior dificuldade entre Google e Facebook para aprender o Google? Olha, para aprender a questão de conteúdo, de pessoa procurar o conteúdo. Tipo, que nem eu falo. YouTube, como anunciar. Então, mas a questão é, porque como acaba sendo mais fácil encontrar o conteúdo do Face, a galera foca muito ali. Então, a principal diferença é só achar o conteúdo. E eu não estou falando de conteúdo americano, que não sei o que. Tipo, por que não? Porque eu ainda acredito que em relação a tráfego, aqui no Brasil, a gente está nadando de braçada. Americanos sabem muito sobre ofertas, copies, mas tráfego a gente aqui manja muito mais do que eles, porque eles usam outras estruturas do que a gente. Então, conteúdo nível Brasil mesmo. Tem muita coisa para só procurar. Porque a dificuldade é muito da galera de não procurar o conteúdo. Só tem essa. Porque, tipo, apertar botão. E muito mais intuitivo. Não dá para você falar, putz, isso aqui é difícil. E tu comentou que o Google te chamou muito a atenção por antes de tu ter trabalhado em loja. E aí, talvez tu já tinha essa ideia, né? Uma loja, vários produtos. Sim, já. Como é que foi essa história, então, antes ali, né? Que lojas foram essas? Como é que tu chegou nisso aqui, cara? Colocou no Google lá. A gente fez ao contrário, né? Eu comecei em 1900. Então, tipo, aí eu vim de uma história de CLT, de 12 anos de CLT do varejo. Então, tipo, eu trabalhei em tudo que é loja, tudo que é shopping em São Paulo. Eu já falei, não teve um shopping em São Paulo que eu não trabalhei. Então, tipo, trabalhei em várias lojas, várias marcas como vendedor. A única coisa, uma das coisas que eu sempre falo, tipo, a única coisa que eu sei fazer na vida é vender. Tudo que eu falo pra caramba. A gente pode ficar aqui e conversar nas 4 horas porque eu vou falar. A gente vai conversar, vou tirar assunto. Porque vender é a única coisa que eu falo, sei fazer. Nunca fui aquele moleque, ah, eu sempre fui o último a ser escolhido pra jogar futebol. Tipo, tudo errado. Mas vender eu sei fazer. Mas vender tava resolvido. Então, eu sempre fui o vendedor, gerente de loja. Então, eu sempre tive esse negócio de loja, de vender produtos. E só que, depois de 12 anos trabalhando 13, 14 horas, você ganhava, eu ganhava bem ali. Cansa, né? Só que cansa. Shopping é, jornada é pesada. É, você pega ali, você entra 10 horas da manhã, sai 10 horas da noite. Às vezes eu, como gerente da loja, eu entrava 10 horas da manhã e saia meia-noite. Quantas vezes eu ainda não virei a noite trabalhando literalmente 24 horas? Porque trabalhava às 12 normal, depois mais 12 contando o estoque. Caraca. Era muito cansativo. Então, depois de 12, 13 anos, 12 anos, enfim, maior tempão de varejo, começou a fazer mal para a minha saúde. Uma que aí, para vocês terem ideia, o último... Um ano antes de eu sair do varejo foi quando eu falei, não, preciso parar. Porque eu comecei a me cuidar e eu pesava 120 quilos. Porque eu não tinha rotina de alimentação, não tinha rotina de nada. Era literalmente trabalhar. Só trabalhar. Só trabalhar, trabalhar, trabalhar. E alimentação, você come em 15 minutos. Porque você sai para comer e daqui a pouco você volta para apagar fogo, para atender, porque o vendedor faltou, você volta. Então, tipo, uma rotina horrível. Em shopping, você come muita besteira. Sim. Tipo, um monte de coisa boa que tem, né? Ah, difícil resistir. Tá do lado ali. Tá do lado. Você vai na praça e outra. Tipo, em shopping, você tem amizade com um, então você come mais barato nos restaurantes mais caros. Você comia barato, você comia de graça às vezes. Então, era uma alimentação muito ruim, muito ruim. E aí, um ano antes de sair, eu tive uma filha. Aí eu falei, ué, então, não dá para... Não dá mais para trabalhar. Não dá para viver desse jeito. Eu tinha... Minha filha ia nascer, eu falei assim, não, não dá, não dá, não dá. Eu preciso... Eu quero ver minha filha crescer, eu não vou ser aquele pai ausente que só dá grana, que só paga a escola e não está com a criança. Não faz muito sentido. Nem sabe, nem vê. Não. Aí, um ano antes, eu comecei, tipo, procurar o que fazer, comecei a me cuidar pessoalmente, mudar a minha rotina, tipo, falar assim, não dá, não dá. E veio, minha filha nasceu quando ela estava com seis meses, assim, eu falei assim, não, não dá, eu quero conviver com a minha filha, eu não morava com ela. Eu não moro com a minha filha, hoje eu tenho uma guarda compartilhada, está sempre comigo, mas eu não... Mas ela não mora comigo. se eu estivesse na rotina de shopping, eu não ia conseguir conviver com ela. Eu falei assim, não, não dá. Foi aí que a bendita pergunta, como ganhar dinheiro na internet. A famosa. A famosa. Onde é que tu buscou? Ah, no Google. Devolveu, foi ótimo. Como ganhar dinheiro na internet, aí eu vi uma porrada de vídeo, de ganhar dinheiro no mercado livre. Tentei fazendo drop no mercado livre. Você fala, não, muito trabalho. Na época, ainda na época, não era nem permitido, eu tinha que fazer uma puta gambiarra para vender lá. Eu falava, eu detesto gambiarra. Tipo, dá muito mais... Tu fazia aquilo com raiva já, Não, não vai dar certo. E isso, tentando conciliar ali com o CLT, final de CLT. Vi sobre afiliados, mas afiliados eu vi ali, tipo, eu vou ser vendedor. Se for você vendedor, eu fico na loja. Não fazia sentido para mim. Foi quando eu caí no drop. Eu falei assim, porra, eu tenho um e-commerce, eu tenho uma loja. Então, eu tenho a minha marca, minhas coisas. E aí, eu falei assim, eu vou transferir aquilo que eu sei para um negócio digital. Então, literalmente, vou continuar vendendo a única coisa que eu sei fazer na vida, só que no digital. E aí, eu caí na visão achando que era fácil. Eu vou ganhar um milhão amanhã. Eu nunca caí nessa cópia. Nunca caí nessa cópia. É que você já tinha antes de estrada já. Não existe dinheiro fácil. Pelo amor de Deus. Tipo, ninguém... Já ouviram, não existe dinheiro fácil, gente. Pelo amor de Deus, não caiam nessa aí. Não, por favor. Aí, eu falei assim, vou começar esse negócio. Aí, eu estava ali, tentando começar algumas coisas, estudar sobre, só que eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Tem o meme do cara, tipo, todo homem tem que baixar o som para dar ré no carro. Eu sou esse cara. Eu não sei fazer duas coisas ao mesmo tempo. ouvir a música e dar ré não. Não, cara, não. Aí, tipo, a mulher, ela já dá ré, bota a música alta, tá no celular, bota o celular para carregar. Tá se maquiando. Tá se maquiando, tipo. Tipo, eu não consigo, eu baixo o som, engato a ré e agora vai. Não, não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. E aí, eu sei que você falou, se eu fosse focar no drop, que eu já me identifiquei e falei, isso que eu quero, estando na loja, um dos dois ia sair mal feito. Ou eu ia deixar de ganhar ali no CLT, e aí, tipo, porra, vou perder meu, vou sair mal de um CLT. Porque eu já construí uma coisa legal. Eu já construí uma certa carreira, e vou começar algo novo já errado. Aí, foi quando eu falei assim, aí eu, eu tinha, isso foi, eu sou péssimo com datas, períodos, essas coisas, tá? Mas vamos lá, eu lembro que era, eu vou marcando por acontecimentos. Sim. Eu sei que era dezembro, porque eu tinha uma meta de dezembro de varejo. Todo mundo sabe que é Natal, é esposa, é um shopping, dobra a meta e dá um jeito de entregar. Se vira, como é que você vai fazer, eu não sei. Eu lembro que, tipo, eu coloquei um prazo, eu falei, dezembro eu saio. Esse dezembro vai ser o último ano, o último ano que eu trabalho no varejo. E eu sou teimoso que são caralho. Aí, eu falei assim, vai ser esse dezembro, vai ser meu último, não vou ficar mais sem ver minha filha, vai ser esse. Eu tinha, eu lembro que nessa última loja que eu tava, era uma loja que tinha uma marca, tinha um potencial legal, e a minha meta era vender um milhão pra loja, eu era o gerente da loja. A gente vendeu um milhão e trezentos. Caraca. Por quê? Eu queria dinheiro. Tipo, eu queria dinheiro. Porque eu precisava começar meu negócio, não dá pra fazer, tipo, é um negócio que você tá começando. Não dá pra fazer com zero reais. Com zero reais. Você não vai começar com o celular. Tinha que fazer o caixa ali. Gente, pelo amor de Deus, já anota essas coisas, entendeu? Pra não ser pego depois. Mais uma, né? Precisa de dinheiro, entendeu? Pra começar. A barreira é baixa, é. Dá pra fazer, levantar caixa de outras formas? Dá. Dá. Você precisa de dinheiro. Você não vai começar num negócio usando só seu celular. Sim. Não vai. É... Vamos tirar, desmistificar algumas coisas. Genial. Ficando. Você não vai começar com seu celular. Eu precisava de grana. Aí eu tinha essa minha meta, vender um milhão. Eu falei assim, não, eu preciso. Se eu vender um milhão e trezentos, eu vou pegar um valor X de salário e eu vou conseguir fazer as coisas. E aí, em janeiro, eu bati um milhão e trezentos, tive meu salário. Em janeiro, eu vendi meu carro, mudei de apartamento pra diminuir meu custo de vida, porque eu, tipo, tinha um custo ali. Tipo, eu tinha minha filha, tinha apartamento, morava sozinho, eu tinha um custo de vida alto, mas eu trabalhava muito pra manter aquilo. E eu tava literalmente dando a minha vida pra manter aquilo. Aí eu mudei de apartamento, comecei, mudei um apartamento menor, vendi meu carro, porque carro em São Paulo é custo pra caramba. Então, não precisava tanto. Diminui meu custo de vida e falei, ó, agora eu tenho grana pra me ganhar um fôlego, né? Fala assim, pra ganhar. Falei assim, eu tenho, sei, eu não tinha, acho que nove meses, nove a dez meses pra falar, eu vou focar nisso. Caraca, tu fez todo um caixa antes pra... Um caixa pessoal. Falei assim, ó, a minha... Que é difícil, né? Às vezes, porque assim, atingi tal patamar, que tinha atingido no patamar ali de ter carro, de ter apartamento legal, papapá. Vende tudo. E aí, ah não, porque agora eu tô na minha zona de conforto e a pessoa fica presa lá ao negócio que tá dando aquilo ali pra ela, mas ela... Eu tô procurando na zona de conforto. Eu quero... Mas não consigo. Mas esse negócio era muito ruim. Então, eu falei assim, ah não, eu tô trabalhando aquela... É clichêzão, mas aquela corrida do rato, sabe? Você tá rodando, 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 rodando e não sai do lugar. Então, tipo, tinha carro, tinha casa num lugar legal, tudo mais. Falei assim, mas não vale a pena. Aí eu tenho outros propósitos que eu não falei? Minha filha. Eu não queria ficar sem conviver com a minha filha. Aí eu vendi tudo, baixei meu custo de vida. Então, eu falei assim, se eu ganhava 6 mil reais, eu cortei pela metade. Agora eu vou viver com 3. Já é bastante, mas tipo, quem tem uma filha, 3 mil reais, sabe que às vezes não dava nada. Então, diminuiu meu custo de vida pela metade e eu tinha 10 meses de fôlego. Aí eu fui começar, falei assim, como que eu vou encurtar esse caminho? Fui começar a procurar algumas mentorias, alguns cursos que me dessem uma orientação. Foi de consequência o meu primeiro mentor, que é o que eu falo, que é o Diógenes, que pra mim ele ainda é referência. Beijo, Diógenes! Tava junto com ele no final de semana. Queridão demais. Ele é referência pra mim pela afinidade. Isso é outra dica. Você quer, quando você vai escolher alguém pra ser seu professor, seu mentor, qual é a sua afinidade com ele? É só o que ele te mostra, o que ele tem ou o que ele te ensina? Se é só o que ele te mostra em relação ao que ele tem, você não vai aprender nada. É muito legal você ter um carrão, tipo, é muito bom isso. Mas isso não vai te dar o que você quer no início, isso vai depois. E aí o Diógenes sempre mostrou, a referência dele sempre foi a família. Então ele sempre tá com a filha dele, com a mulher dele, com o filho dele, acho que onde vocês estavam, ele tava com a mulher e com o filho, né? Então, tipo, ele sempre foi esse cara. E aí me rolou muito mais afinidade. Aí eu fiz uma mentoria com ele, onde ele mostrou o passo a passo, ó, é assim, assada, assim, assada. E eu fiz o passo a passo. Cometi alguns erros ali durante esse passo a passo, que é outra dica. É tipo assim, é o que a maioria das pessoas faz. É, eu pego o que você me ensina e pego o que ele me ensina e junto. E você vira um frankenstein e vai dar bosta. Sim, porque não vai dar certo. É, e aí eu fiz isso. Peguei isso com o mentor. Um monte de todo mundo. Um monte de todo mundo. Ah, eu pego o que um fala, o que o outro fala aqui e vou juntando tudo. Não, porque essa aqui vai ser a minha estratégia. Mas de onde eu tirei isso? E eu vi que foi uma das cagadas. Mas mesmo assim, ele me ajudou pra caramba. Seis meses tentando, tentando, tentando. Na mentoria, tipo, vários produtos, não dava certo. Na mentoria dele, ele apresentou o Google pra toda a... Os mentorados dele. E aí foi onde eu comecei e tipo, eu falei assim, meu, é aqui. Aí a gente volta pro início. Tipo, por que que eu comecei no Google? Mas foi toda essa trajetória. Mas vocês entenderam como é que ele virou sócio do Google. Quase isso. Gente, tu trabalhava de vendedor de loja. Sim, era o dia inteiro. Que mudança, hein? Nossa, é de vida. Como é que é agora a vida? Nossa, calma, fala assim, esse aqui, esse é o meu terceiro dezembro. Toda vez, toda vez que chega dezembro, eu fico meio assim, tipo, porra, hoje é dia sete, a gente tá gravando, não sei quando vai ao ar. Mas, esse período aqui, eu ia tá com olheira, cansado, correndo atrás de dinheiro. Literalmente correndo. Porque vem Black Friday, e a, tipo, você tava trabalhando horários esticados, aí a gente já tá correndo no meio da loja aqui, dia cinco, já a galera recebendo, então o movimento nas lojas, aí você tem meta, você tem pressão. Tem uma porrada de coisa que, tipo, o varejo me trouxe de bom, mas também teve muita coisa ruim pra mim, tipo, gatilhos de ansiedade, literalmente, por causa do varejo, meta, cobrança, faz, 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 faz. Isso me deu muita coisa de gatilho. E aí eu paro hoje, toda vez, todo dezembro que eu falo, mano, eu tô tranquilo. Que isso, como é que é essa vida? Você fala assim, nossa, peraí, que perfeito, assim, sabe? Tem horas daquela, puta, aquela viajada, que às vezes eu vou no shopping, assim, e fala, mano, você vai só pra passear, você fala, caraca, que bom. Você fala, que bom, é outra vida. Tipo, você acostumar ali, numa correria, numa maluquice que você vivia antes. Sim, porque você tinha se acostumado já. Você tinha se acostumado, então, eu tava conversando com o pessoal um pouco antes ali, de, tipo, aquele domingo depressivo, sabe aquele almoço de domingo, não sei, tipo, sabe aquela mesa reunida no domingo? Família, né? Família, eu tenho pouquíssimas memórias disso. Porque tu tava lá trabalhando. Porque tu tava lá trabalhando. Como é que foi essa mudança de, tu chegou, tu falou assim, pô, eu cheguei a pesar 120 quilos, não consegui cuidar da alimentação, como é que foi essa mudança de lifestyle? Foi mais acompanhando isso? Pesou muito a questão da filha, né? O que que... Foi os dois, mas primeiro eu comecei, falei assim, pra eu poder cuidar da minha filha, eu tenho que estar bem. Ninguém tá bem com 120 quilos, com a altura que eu tenho. Tô legal. Bota uma foto na tela. Não, foi eu mando pra vocês... Antes e depois. Eu mando uma foto, vocês colocam, tipo, se filma. Foto antes e depois, vai começar a ser usado nos anúncios de emagrecimento. Cuidado que a galera do nicho de emagrecimento vai te usar. Deixa que eu rodo o anúncio. Não tem problema, usei o lá. Eles vão usar só lá no Facebook, tá tudo certo. Vai derrubar rapidinho. Tipo, aí eu tinha, eu falei assim, não dá, esse tipo de rotina, alimentação, alimentação ruim, rotina ruim, não dormia bem, trabalhava muito. Eu não vou, vai dar 40, eu vou morrer. Isso é fácil, fato, isso aqui é fato. Então, eu comecei a me cuidar junto com, 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 tentar empreender. Aí, quando veio a pandemia, foi onde eu falei assim, eu mudei tudo, eu estou 100%. eu vou. O que é isso?